Boa tarde a todos, interpreto de Romulo Chaves, Piero Ereno e Claudio Schneider, 5 estrelas de luz. Existe uma lenda no céu destes vagos, Que aos olhos da noite transcendem os seios. Mas qual o motivo por dar dessa luz, A cada lua deste sul, E se odeio. Uns falam delitos e outros de fé, Mas há na verdade uma outra razão. O amor de uma índia com a Deus a sever, Deu novas estrelas ao céu do brincão. Quanto a morenice daquela paixão, Quem manda em trovão, Fez a noite mais clara, Sebeu o vento, Seu amor e as estrelas, Da velas do brincão, Deu novas estrelas, Seu amor e as estrelas, Da velas do brincão, Deu novas estrelas, O céu das missões nunca mais foi o mesmo, E o povo daqui já não anda sozinho, O brilho da cruz que o guerreiro deixou, Ficaram os olhos cuidando dos caminhos. Um beijo, Um beijo, Um aceto, Um silêncio, Um amor, Um sonho por guia, Rezaram o olhar, As cinco estrelas de luz, Num presente, Que a flor me sobeia, Chamou, Deu novas, Quando a morenice daquela paixão, Queimando em trovão, Fez a noite mais clara, Sebeu o vento, Seu amor e as estrelas, Da velas do brincão, Deu novas, 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 Quando a morenice daquela paixão, Queimando em trovão, Queimando em trovão, Queimando em trovão, Fez a noite mais clara, Sebeu o vento, Seu amor e as estrelas, Na velas do brincão, Deu novas, 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 É preciso esmerc postas na couple.